Música Alguém quer perguntar, falar? Boa noite, sou Adriano. A companheira pediu para perguntar ali, o que fazer com tudo isso que foi dito? O que fazer? Isso. Bom, eu queria perguntar o seguinte, eu vejo que, um negócio que você falou, me chamou muita atenção, que é como tudo que eu sempre percebo, o senso comum, não é nem o senso comum, mas a aparência das coisas, a aparência das opiniões é sempre aquela mais negativa das coisas. Por exemplo, você falou da escola, que o aluno falou que a escola está presa no tempo, mas foi a escola que fez o tempo, por exemplo, a economia não custeve tão mal, mas a economia não custeve tão bem, se for comparar lá, sei lá, quantos tempos, esses tipos de coisas. E eu queria perguntar o porquê que o homem tem esse costume de, ou se é da época, ou se por que negativamos as coisas, por que escolhemos o caminho. Adriano. Adriano, vejo, o ponto de partida é não procurar isso na essência do homem, na personalidade do homem, e tentar compreender historicamente por que algo, em dado momento, conseguiu se legitimar. Conseguiu se legitimar, não quer dizer que tornou-se justo, ganhou legitimidade. Eu vou lhe dar um exemplo que pode parecer jocoso, pode parecer uma piada, mas é muito dramático. Há uns dois meses atrás, nem isso, eu fui convidado a dar uma palestra no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o emblemático sindicato lá, fui lá dar a palestra. Cheguei, fui levar, e daí o pessoal me avisou, falou assim, professor, a pessoa que te trouxe não vai poder voltar, mas nós chamamos um táxi para te levar. Veja, eu estava dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu entrei, Adriano, sentei, boa noite, mas eu não falei, boa noite, eu sou, eu sou o Marco Sérgio, eu não falei, eu falei, boa noite. Ele virou para mim e falou assim, hoje em dia qualquer engraxate tem carro ou não? Mas do nada, nem oi, como é que vai? E eu olhei para ele e falei assim, que legal, né? Ele falou assim, deixa eu ficar quieto que eu estou vendo o seu pensamento. E fui quieto lá de Diadema. Você percebe a gratuidade? Veja bem, o que acontece? Não é? As coisas se... Desigualdade tem menos a ver, menos a ver com a apropriação de bens, embora evidentemente isso tenha a ver, mas tem também muito a ver com a demarcação de distâncias. De distâncias, né? Ou seja, eu tenho, você tem, agora eu tenho e você não tem, eu estou começando a falar de bens mais poderes. Até aí tudo bem. Mas e quando eu digo, por que o Adriano não tem? O Adriano deve ter algum problema. Eu estou naturalizando essa situação como se fosse possível obter, no reino da natureza, ou seja, naquilo que a vida gerou, um organismo que alguém deu o nome de Adriano, as causas orgânicas das suas insuficiências. Ou da sua ausência de méritos, tal, e alguma coisa assim. O porquê... Como é que se responde isso, né? Fazer um bloco de três perguntas? Três ou quatro? Com tudo que foi exposto, eu gostaria de entender como é possível, então, lidar com essa forma escolar, que você disse, com esse heterogêneo, de forma a não excluir. Vai pegar outra pergunta? Como quiser, como achar melhor. Eu sou a Juliana, sou pedagoga de formação, e a gente vive cotidianamente esse engasgo na escola, a dificuldade de fazer diferente, sem nem ter consciência disso tudo que você trouxe hoje. e eu estou profundamente desequilibrada com a sua fala. E queria que você falasse mais um pouquinho do seguinte, não sei se para eu entender melhor ou se para pensar de novo outras possibilidades, porque minha ansiedade não deixa de me fazer tentar responder como é que eu transformo aquilo na escola que eu entendo que não faz emancipar e libertar os alunos das escolas públicas. Então, quando você fala da escola como o elemento, a instituição que faz esse controle do tempo e esse desenho do tempo, isso está ligado a algum outro elemento do momento histórico? ou dentro, intrinsecamente, da escola isso é uma característica? E como é que a gente pode pensar em tentar transformar isso ou repensar isso em uma organização escolar possível atualmente? É possível tratar das duas questões respondendo disso. Vai entrar mais... Vamos responder a terceira, daí a gente fecha. Mas é legal porque as duas se encadeiam. As duas estão... Meu nome é Fernanda, sou psicóloga e estudante de direito. Eu gostaria de fazer uma reflexão. Que o sentido de igualdade para o direito constitucional aborda o seguinte sentido. Que é necessário tornar os desiguais na medida de suas igualdades. E a política pública tem adotado um pouco esse favorecimento do desigual para se igualar aos outros. Como um exemplo seriam as políticas de estudo, que agora também foram podadas. Então, eu vejo que a sociedade... As políticas de? De educação. Não, mas você deu um exemplo. Por exemplo, as políticas de... Eu não entendi. As políticas de? Deixa eu me recuperar do raciocínio. Desculpe. Não, não. É que favorecer o desigual para igualar aos outros. Tá, tá, tá. Aí eu dei o sentido do exemplo das políticas públicas. Tá, tá. Na questão da educação, oferecendo mais portas abertas às universidades. E agora foram podadas também. Então, nós temos que trabalhar muito ainda para oferecer essa igualdade ao desigual. E para chegar à proximidade. Quando se trata também na questão da privação do alimento, nas culturas, vamos colocar nos extremos do país, que há muita pobreza, aí já há um desfavorecimento bem maior, que atinge o setor da saúde, da nutrição. E eu vejo que já é outro cenário de desigualdade. Então, é mais essa questão de trazer essa ideia... Entendi. Que nós nunca vamos conseguir chegar à igualdade. Porque o igual, ele torna o desigual diferente. Não. Eu preciso fazer um reparo. Eu entendo o que você está falando. Mas veja, eu venho daqui para cá e trato disso. Então, veja. O que as políticas tentaram e tentam fazer é exatamente dizer o seguinte. Igualdade não se dá. Igualdade se reconhece. Todos são iguais. Mas o que a política às vezes reconhece? A sua diferença tem feito com que você seja tratado desigualmente. Então, você às vezes não está aqui porque você é negro. O negro não é desigual em relação a mim. Ele é diferente. Desigual é a situação em que brancos e negros estão. Porque se eu digo que somos desiguais, nós criamos uma desigualdade intrínseca. Então, as políticas não reconhecem a desigualdade na pessoa. Reconhecem na situação. E pede respeito à diferença. Um exemplo disso. Quando uma mãe diz, eu quero escola para o meu filho, mesmo ele sendo surdo. Porque não é porque ele é diferente que ele não vai ter escola. Todo mundo bate palmas, mas ela está errada. Porque ele tem direito à escola, não porque é diferente, mas porque é igual. E a diferença não pode lhe subtrair um direito que é dele até anteriormente à lei. A lei não institui o homem, o homem institui a lei. Tá bom? Veja. As questões do tempo. A primeira coisa que a gente deve lembrar é isso, olha. A escola não é uma aplicadora de tempos. Ela é uma forma temporal do educar. Ela é um grande demarcador de tempo. É ali, naquele lugar, de tal hora até tal hora. E com os seus outros tempos tipicamente escolares. Tá certo? Então, o que acontece? Isso nos prende, em certo sentido. Nos prende o quê? À forma histórica. Ou seja, há uma coincidência entre a nossa forma de educar com a forma que a sociedade tem. Essa forma intensifica o tempo todo ganhos e perdas. Porque, vejam bem, isso é uma distinção conceitual muito importante. Quando eu digo a educação ganhou a forma escolar, quer dizer que toda, toda educação, para todos, tem a mesma forma. Não se pode falar de jeito nenhum. Eu moro lá no Jardim Fim do Mundo, vai ver a escola que tem lá? Ela não tem parede, não tem... Calma lá. Ela tem a mesma forma, a mesma. A escola do rico não pode falar, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. A escola do pós fala, não, aqui é uma escola pobre, aqui ninguém vai ensinar literatura. Elas têm a mesma forma. O que elas não têm é o mesmo padrão. não têm o mesmo padrão. O que isso quer dizer concretamente? O aprisionamento da educação na forma escolar, na forma escolar, ao mesmo tempo intensifica o que a sociedade tem de mais igualitário, realizador, etc. e intensifica o que ela tem de mais, vou inventar a palavra, desculpa, distanciador, separador. Como é que nós, educadores, começamos a agir? Primeiro, não tomando esses tempos que são históricos, tomando esses tempos que são históricos e construídos como naturais, como se fossem orgânicos do orgânico do social. Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Outro dia quase fui escalpelado. Só não fui porque tenho pouco cabelo. Estava em um debate pedindo, qual a sua opinião sobre a escola de tempo integral? E a minha resposta foi, depende. Se a escola em tempo integral for uma inédita oportunidade de fazer o mesmo com mais tempo, tem meu apoio. se for uma intensificação do produtivismo, de manhã você faz isso, e se à tarde você faz inglês, informática, não sei o que, blá blá blá. Não. Você continua produzindo adiantados e atrasados conforme as diferenças de padrão, não de forma. Quando você tira os tempos desses marcadores, é lógico que você vai criar outros, mas você pode criar outros mais densamente humanizados. Ou seja, o antídoto, entre aspas, para uma escolarização que é a cara da vida que a gente tem, é a cara dela. São outros tempos. Todos os tempos estão guardados nas escalas, nas disseriações homogeneizadas, todos os tempos da vida. tudo o que escapa desse tempo ou pode ser patologizado, você está vendo, isso é um tempo do fracasso escolar, ou pensado como tempo de liberdade. feito de... Por que que, por exemplo, uma escola tem o grande tempo da progressão? A aula que vai de tal momento até momento, daqui para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. A progressão. Por que que qualquer tempo paralelo, o tempo que o aluno vai lá na biblioteca, com a coordenadora pedagógica, porque não está conseguindo fazer a lição de matemática, por que que esse tempo é o tempo do atraso e do fracasso? Por que que a escola não pensa um grande tempo que se distribui na progressão e nas suas lateralidades? Por que que ela se mantém presa a mitos cientificistas, que vai ser daqui do começo para o fim, e tudo que vai lateralmente a isso, é o quê? É o atraso de quem não está no tempo. Por que que o tempo está trancado no tempo? Nada disso é natural. Então, uma grande batalha por desacelerar a vida, tem relação com isso. Uma grande batalha por retirar os repertórios escolares do produtivismo, das aferições de sucesso. Ou seja, daqui a pouco a gente está aplicando avaliação na educação infantil. O meu grande tema de pesquisa é o bebê como personagem histórica, cultural, para a gente. Daqui a pouco a gente está avaliando qual, ou seja, a presença dele lá na creche, qual é mais eficiente nisso ou mais eficiente daquilo. Imperdiz em São Paulo, não vou dar mais detalhes, mas vocês passarem lá, tem uma faixa de um lugar, um berçário que só recebe bebês e está falando. Iniciação ou espanhol, iniciação ou não sei o quê, para lá, para lá, para lá. Percebe? Ou seja, qualquer espichamento de tempo é revolucionário. Eu quero agradecer mais uma vez o Marco pela sua generosa contribuição para as nossas reflexões e inquietudes. Agradecer a todos os palestrantes que prontamente aceitaram o convite. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui. E o agradecimento é em meu nome pessoal, mas especialmente em nome do Dispatologiza e do Fórum Penses, que é o Fórum Pensamento Estratégico Unicamp, e do grupo Repense, que é um grupo do Penses, para trabalhar com as questões ligadas à patologização, intolerância e discriminação. Então, muito obrigada a todos. Os vídeos logo estarão disponíveis. E eu já aviso que nos dias 29 e 30 de outubro acontecerá um outro Fórum Penses Dispatologiza, Repense, que é Quando o Preconceito Tem Cor, Reflexões sobre o Racismo, e que vai ser tão fantástico quanto esse. E nos dias 16 e 17, de novembro, será o Construindo Vidas Despatologizadas 2. Eu já estou convidando o Marco para estar aqui com a gente, assistindo, debatendo, falando. E todos vocês. Gente, obrigada. Eu acho fantástico estarmos a esta hora, 7h15 da noite. Esse número que não é desprezível, é um número bastante considerável, se considerarmos a hora, discutindo essas questões e pensando fundamentalmente que outros futuros são possíveis. E a gente tem que pegar o touro à unha e começar a lutar. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto